Bom, a ideia é hoje a gente falar sobre como testar uma ideia de negócio. Uma boa dica é começar fazendo uma pesquisa de mercado. No nosso caso específico, nós contratamos uma empresa especializada, realmente uma boutique, que não era nada muito caro, e a gente conseguiu fazer uma entrevista com uma quantidade muito grande de pessoas, algo como 5.400 pessoas, mas isso dá para fazer com custo baixo. Hoje tem outras formas, tipo o SurveyMonkey, que a gente consegue facilmente pela internet, mas o objetivo não é tentar fazer pesquisa que comprove aquilo que a gente já sabe, é tentar desafiar aqueles conceitos, senão não é necessário fazer uma pesquisa. Também uma dica que eu dou é fazer um piloto, fazer algo numa escala bem menor, tentar descobrir quais são as coisas que podem estar dando certo ou não, mas uma das coisas que eu já andei falando com algumas consultorias, que grande parte do sucesso de uma ideia é você subir na prancha na hora certa, e você estar no lugar certo, na hora certa. Isso vai ficar muito antenado e aí realmente partir com a sua ideia.